Oi lindezas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar de um assunto muito legal que interessa muita gente que é sobre cabelos, sobre madeixas, tá? Bom, não é um vídeo sobre tudo sobre o meu cabelo, não é isso. É o início de um projeto que eu quero muito que dê certo, é o projeto Rapunzel, que tem muitas meninas que fazem, eu já vi vários vídeos aqui no YouTube de muitas meninas que fazem o projeto Rapunzel, que nada mais é que fazer um tratamento para que o cabelo cresça, tá? Eu, meu cabelo nunca cresceu tanto, depois na fase adulta, quando eu era criança, meu cabelo era grande, eu não fazia química, não mexia muito no cabelo, mas vivia sempre de trança, vou colocar uma foto aqui pra vocês verem. Vivia muito de trancinha e essas coisas assim que minha mãe fazia, e o meu cabelo não, depois que eu cresci, que eu fiquei adulta, meu cabelo não cresce mais, é um negócio estranho. Eu sei que pelo fato da química acaba quebrando bastante, eu uso muito secador, uso muito chapinha e tal, acaba quebrando bastante, mas eu sinto que é alguma coisa de dentro pra fora, porque hidratação eu faço, eu faço tudo que for o tipo de hidratação, cuido muito, lavo direitinho, uso shampoo direitinho e nada cresce. Então eu falei, peraí, karma, deve ser alguma coisa interna, deve ser alguma coisa do organismo. E aí eu pesquisei bastante e eu cheguei a uma vitamina que se chama Lavitan. Eu não vou indicar pra vocês tomarem, não é indicação, é o que eu vou fazer, tá? E eu quero muito que vocês acompanhem o processo pra ver se teve resultado ou não. É uma vitamina, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, é um suplemento vitamínico mineral, tá? Que ele tem, ó, ele fala saúde dos cabelos e rejuvenescimento capilar, vitamina B7 e tem também a vitamina pra unha. A minha unha não tem problema nenhum, minha unha cresce até... Meu Deus, posso cortar todo dia, no dia seguinte ela tá grandona de novo. Aí a da unha é a vitamina B6, tá? Aí vem 60 cápsulas nessa daqui, fala que tem biotina, que é super legal pro cabelo. Deixa eu focar aqui pra vocês. Essa vitamina aqui, ó, Lavitan cabelo e unha, tá? Aí aqui atrás tem escrito várias coisas, ó, a saúde da unha, rejuvenescimento capilar, imunidade, é... é o selênio e ação antioxidante, o zinco e sal de vitamina dos cabelos e vitamina B7. Então, contém 60 cápsulas nesse kit aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como que vem aqui dentro. Tem remédio aqui pra 60 dias, então seria dois meses de tratamento, ó. Vem assim. E eu estou tomando, ó, pouquíssimo tempo. Oito dias já que eu tô tomando, porque eu tirei uma errada aqui nessa outra cartela. Fazem oito dias que eu tô tomando, então ainda não tem nada de diferença. Eu tô vindo aqui pra mostrar primeiro antes, pra gente ir fazendo a evolução nessa sequência aí de vídeos. É... e eu não sinto nada em relação a... 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 efeito colateral, eu não sinto nada, né? Ela fala aqui que não tem glúten também. Eu não sinto nada, então pra mim tá sendo bom, por enquanto tá de boa. E eu queria mostrar pra vocês a hidratação que eu tô usando é agora, que é essa daqui da Dove. Essa aqui da Dove, ó, que eu estou usando no momento. E o shampoo e o condicionador é esse daqui da Eucer. Essa máscara aqui da Dove, ela fala que é máscara um minuto, é o fator nutrição. Tem várias outras que é hidratação, não sei o quê. Essa daqui é o fator nutrição. E esse shampoo aqui é o Detox, eu uso o Detox porque meu cabelo é muito oleoso, é extremamente... Se eu usar shampoo hidratante, alguma outra coisa assim, nossa, meu cabelo parece que nem lavou. É muito, muito, muito oleoso mesmo. E agora, chegou a hora de ver o comprimento do meu cabelo. Meu cabelo tá desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Esse lado aqui tá maiorzinho do que o outro. Ó, meu cabelo tá desse tamanho. A frente dele cresceu pra caramba, ó. Antes eu tinha essa frente aqui, aqui, ó. Olha o tamanho que ela tá grande. Mas esse daqui é o antes das cápsulas, tá? Depois eu vou vir de novo mostrar pra vocês o depois. Então, ó, tá desse tamanho, eu vou virar de costas pra vocês verem. Certo? Olha, olha que se ela tinha. Depois eu vou tirar a foto e vou deixar pra vocês verem, ó. E aí, olha que dá pra ver também, ó. Olha aí, Cecília! Tinha aqui. Será que deu pra ver? Não deu pra mostrar porque a Cecília dá nó a latir e eu tive que parar aqui. Ó. Deu pra ver? Então, acho que é isso, né? Esse é o vídeo do nosso primeiro diário da Rapunzel. Quem sabe, né, gente? Eu tenho esperança que ele cresce, será? Nossa, tem uma esperança tão grande. Quem aí já tomou esse remédio aqui, pode deixar aqui nos comentários falando de sua experiência, se deu certo ou não. Pode mandar foto também pra mim ver como que foi o seu antes e depois. Pra gente poder ver como que é a evolução do remédio em outras pessoas também, tá bom? Muito obrigada por assistirem e... Beijo, beijo e até o próximo!